E deixar de recomendação para a minha família Nos seus falatórios de palanque Você vê no seu Amar Boitinho Dourado Com o amigo que você conheceu em DC Seu fã Mas fã de coração Não é aqueles que se aproveitam de um mato que você vende No show que você vende aqui uma vez Eu sou seu amigo Que desde quando você fez aquele CD Que o bispo mandou para o quarto Para o cantar da exposição Tem esse? Tenho Eu tenho um CD Mas você trouxe outros? Trouxe outros De presente De presente não Eu quero pagar a gasolina Eu tenho uma canção de Nuri Só com o som de jogar Que beleza Rápido Você disse que era na sua mesa de som Se quiser se comprar Você não valeu na infetrovia do papo? Ah essa aqui E essa aqui Só tem essa aqui com o papo Francisco Aqui só Isso aqui quando está cachorro Mas lá no show lá Os meninos pegam as minhas Eita beleza Moço e aqui agora Como é que eu vou fazer aqui? Olha dá para você Olha dá para você